Então, entrem no consenso qual número vocês querem ali. Vamos no 4. Acho que o 4... A gente saiu do Palmeiras. Acho que é o Sosa do Luama, né? Então vem pra cá o número 4. O número 4. Pô, vai se fuder, cara. Isso é sacanagem. Cara, ele entra tentando ser sério. Quando ele olha pro Fred, ele já tá rindo. Pô, não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não falo o que é o seu nome. Demetrius. Porra. Não era pra ele falar fagre? É, não era. Fagre. Não é fagre. Como a nossa capitã não tá aqui. Agora, tu não vai falar que ele não parece, né? Desculpa. Aí, porra, ele parece. Porra, ele parece. E aí ela...